Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual do futebol brasileiro, que é a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O que de fato é a SAF? Quais os impactos que isso causa no curto, no médio, no longo prazo aqui no futebol brasileiro? A gente já vê muitas movimentações e quando a gente grava esse material, hoje é dia 4 de março de 2022, esse assunto é muito falado por torcedores do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco e com certeza nos próximos dias, semanas e meses, porque é um material atemporal, esse vídeo, esse áudio, esse programa, eu quero que sirva como um tutorial, um manual para torcedores, dirigentes consultarem para entenderem melhor o que de fato é a SAF. E para isso, nada melhor do que falar com um dos autores, um amigo que eu tenho, José Francisco Mansur, eu acompanhei a batalha do Mansur, a gente se conhece, né, Mansur, faz 4 anos, até tenho a lembrança da rede social, em 2018, fevereiro de 2018, a gente fez uma reunião no seu escritório, Mansur, você, muito gentil, muito cordial, recebeu, eu estava com o professor Medina da Universidade do Futebol, o Amir estava junto, Bruna Rufino, enfim, a gente já falava, né, um grupo de estudos da Universidade do Futebol, e eu via a sua inquietude, você ainda ligado ao São Paulo Futebol Clube na oportunidade, né, você nunca negou que é um grande São Paulino e tem uma história ali com o clube, você incomodado com o Estatuto do São Paulo e querendo ampliar isso aí, para você nunca bastou só mudar o São Paulo, que é o clube que você torce, que você atuava na política, você queria uma mudança maior. Então, Mansur, você já falou muito da história dos bastidores, eu queria te perguntar hoje, cara, o sentimento que você tem, né, a gente conversava aqui, pô, SAF, esse termo é tão familiar, já aparece em um curto espaço de tempo na mídia, com os torcedores, com os dirigentes, pô, isso foi um trabalho seu lá atrás, Mansur, então, antes de qualquer coisa, cara, parabéns, porque o seu sonho, a sua meta, a sua vontade de vida é uma realidade hoje, Mansur, grande abraço, obrigado por estar aqui, parabéns. Ô, Marcelo, eu quero te agradecer muito pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui com você, eu acompanho também muito o seu trabalho, eu te admiro, te respeito muito, é, trabalho de muita gente, todos nós, né, porque, por mais que o Rodrigo Monteiro de Castro e eu tenhamos tido as primeiras conversas, e até nessas primeiras conversas criado esse termo SAF, né, é até uma coisa interessante, quando a gente ouve num jornal, lê num jornal, ouve num programa de tempo, TV, ou num site, ou num podcast, ou num blog, a gente fica lembrando, pô, a gente inventou essa siglazinha, né, que é Sociedade Anônima do Futebol, e hoje ela já tá na boca das pessoas, né, é gratificante, sim, não dá pra negar, faz bem pro ego, mas a gente tem que ter uma consciência hoje de muita cautela, porque você acompanhou isso, né, a gente veio de uma situação onde a gente ia falar disso com as pessoas, e muita gente falava, não vai acontecer nunca, né, e por uma série de fatores aconteceu, já contamos essa história, não vamos ser repetitivos, mas agora eu vou dar aqui pra frente, são os primeiros clubes com repercussão que estão adotando o modelo, então a gente ainda tem que fazer um trabalho grande de ficar de olho, monitorando, apontando, e tentando diagnosticar eventuais problemas, porque nosso objetivo era fazer uma mudança profunda e ler, né, nós estamos dando o primeiro passo, mas é uma caminhada, é uma maratã de muitos passos. O primeiro foi de ter se transformado em lei, o segundo, tá sendo dado quando a gente vê, assim, investidores já se aproximando de clubes, que mostram uma coisa muito importante, Marcelo, que nossos clubes são atraentes, eles não eram atraentes como associação, mas eles são, se você olha as dívidas dos clubes que estão transformando em lei, o transformando em safra é um grande negócio, então, mais do que qualquer coisa, nosso futebol, nossos times, nossas marcas, algumas mundialmente conhecidas, elas têm valor, só precisava fazer um modelo seguro pro investidor. A gente olha o Cruzeiro, a gente olha o Botafogo, a gente olha o Vasco, mas a gente olha o Atlético da Ensa, principalmente sobre o SAF, buscando investimentos no exterior, a gente chama o assunto político do América Mineiro, e centenas, Marcelo, de clubes do interior desse Brasil, discutindo o SAF, clubes que não têm a repercussão na mídia que esses outros que eu citei têm, também, então, a gente fica realmente feliz e agradecido, né, você, você me ouviu, o professor Medina, tantos ouviram a chance da gente falar, então, a gente acha que tá todo mundo aí parceiro nessa mudança do futebol brasileiro, né, não é um trabalho de duas pessoas, é um trabalho de toda uma coletividade, e a gente tem muita gratidão também por você, por todo mundo que, em algum momento, quis conversar com a gente sobre o SAF. Não, com certeza, Mansur, porque, pra mim, eu, como jornalista esportivo, quanto melhor estiver o futebol brasileiro, melhor pra mim, né, eu quero ver o crescimento do nosso futebol, dos nossos clubes, dos nossos campeonatos, então, pra mim, é muito interessante, né, e eu sempre vi, né, sempre ouvi você falar lá atrás, em 2018, e via como uma perspectiva positiva. E aí, eu já te coloco, Mansur, e você citou alguns clubes, eu vou pegar o Atlético Paranaense que você falou, e, assim, evidentemente que agora tudo vai se desenvolver e cada caso é um caso, mas o Mário Celso Petralha falou que os clubes estão sendo, entre aspas, vendidos muito barato, por um preço de um jogador. Se a gente fizer a conversão pra euro, evidentemente que tem uma desvalorização do real, mas você concorda, Mansur, ou quando você projetou lá atrás tudo isso, você não tinha muito ideia a questão de valor. Os investidores, John Texter, Ronaldo, estão comprando muito na baixa, Mansur? Como que você avalia isso? Marcel, essa sua pergunta me dá a oportunidade de falar de alguma coisa que eu acho fundamental nesse momento, essa discussão sobre o valor da venda dos clubes. Vamos lá. Quando o clube constitui a SAF, o Atlético Paranaense constitui a SAF dele, no dia que ele constitui a SAF, o Atlético Paranaense é dono de 100% das ações. Ele decide se ele vai vender 25%, se ele vai vender 10%, se ele vai vender 50%, se ele vai vender 90%. Passar pro caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, num primeiro momento, tinha decidido internamente que ia vender 49%, o investidor falou, 49% não me interessa, eu quero comprar 90%. E foi lá e pagou, pelo que se noticia, 400 milhões de reais por esses 90%. Que dinheiro é esse, Marcel? Pra onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai pro clube que restou sem o futebol. No caso do Cruzeiro, o clube que tem uma área social, tem uma piscina, tem quadras, quadras de tênis, tem o vôlei, que fica no clube social. O que eu quero te dizer falando isso, que o que importa pra grande maioria, que são os torcedores, não é esse valor que o investidor da SAF vai pagar pro clube social. Porque esse impacta no futebol. O que importa é quanto que o investidor vai colocar por ano no orçamento do futebol profissional. Que é além desse dinheiro, né, Monsur? Porque você citou, por exemplo, os 400 milhões. É além desse dinheiro. Esses 400 milhões é pra comprar 90% das ações e o clube vai pagar dívida, clube muito endividado. Aí já é o caso do Cruzeiro, não é o caso do Atlético. E vai reinvestir na área social. Porque é uma associação, você tem que reinvestir ali. Então você tem que refazer o ginásio, se você quiser. A piscina. Onde os associados, os conselheiros e os dirigentes quiserem investir esse dinheiro. Tá tendo uma... Pra mim, o foco tá errado. Porque a gente tinha que cobrar do Ronaldo, se eu fosse cruzeirense, ou como profissional do esporte, ou a torcedora do Cruzeiro, é... Ronaldo, 400 milhões foi lá pra social? A social aqui tem 2 mil sócios, 3 mil sócios, putz, gostamos da social. Mas nós somos torcedores, somos milhões de torcedores do Cruzeiro. O que eu quero saber, ano que vem, esse ano, né, porque foi no final do ano, qual é o orçamento do Cruzeiro pro gerente de futebol montar um time pra subir da Série B pra Série A? Qual o orçamento do Cruzeiro pra fazer um campeonato mineiro, estando aí hoje, de 4 de março, em primeiro lugar, empatado com o Atlético? Fazer um campeonato mineiro que recoloque o Cruzeiro como uma possibilidade de disputar o título mineiro. Qual é o orçamento do futebol pro Cruzeiro avançar o máximo que puder na Copa do Brasil? E aí o Ronaldo responde, olha, esse ano, eu vou colocar, agora, não é informação, é tudo hipótese. Claro. 50 milhões, porque eu acho que com 50 milhões na mão do bom gestor, nós vamos montar um time com o possível, porque o futebol, você monta, você faz tudo certo, a bola tem que entrar lá no gol, se não entrar, nós vamos montar um time em condição de brigar por uma das quatro vagas pra chegar numa Série A. E ano que vem, subiu, deu tudo certo. Ah, e ano que vem, 50 já não dá pra se manter na Série A, nós vamos ter que trabalhar com outro valor pra se manter e pra tentar, aí é o Cruzeiro, um gigante, brigar por uma libertadora, eu não acredito que um clube que venha de três anos de Série B, quando volta pra Série A, faça uma projeção realista pensando em título, mas pensando em fazer uma campanha que vai começar a recolocar o Cruzeiro no seu lugar. E dali, dois anos de Série A, aí eu quero montar um time pra pensar em título. Então, quando o presidente Petralha fala isso, ele tá falando muito sobre o ponto de vista de um clube que ele administra, e o médico todo dele, saneado financeiramente, que não tem uma dívida de um bi, como o Cruzeiro tem. Então, tudo isso tem que estar no business plan lá do Ronaldo, né? É diferente. Por isso que o Atlético Paranaense, ele menciona sempre que mandou emissários pro Oriente Médio, pros emissários negociarem a compra de 40% no máximo das ações de um eventual SAF. É outro projeto, porque assim, olha aqui, o que que o sujeito que tá lá no exterior vendendo, o Atlético Paranaense, fala pro emissário, eu tenho um negócio aqui que eu administro muito bem, que dá lucro, com o seu capital investido, a gente vai projetar um lucro ainda maior, você participa de 40%. Além disso, você vai sentar no conselho, você tem todos os direitos que um cara que tem 40% vai ter. Mas nós aqui, Atlético Paranaense, não estamos dispostos a negociar 90%, porque nós administramos bem. É legítimo. Por isso que eu te falei, numa SAF, quando começa, o clube tem 100% das ações, ele pode vender 10%, vai falar, Flamengo, ele pode falar, eu quero abrir pra 10%, vou ganhar um bom dinheiro com 10%, o cara vai investir, fazer uma última análise pra não tornar a respação muito longa. O George Soros, um investidor americano, ele fica o dia inteiro, eu já vi documentários dele, olhando onde estão os grandes negócios dos Estados Unidos. Então ele olha lá no estado do Texas, no interior, uma fábrica que faz um desodorante que dura 72 horas, que não polui, um negócio que ele fala, isso aqui vai dar lucro. Ele compra 10%, e aí ele ganha 10% de proporção ao aluguel, ele não vai lá e compra a empresa inteira, porque ele fala, os caras que sabem fazer o desodorante são eles, eu só quero dar capital pra eles crescerem. O Flamengo pode fazer isso, o Atlético Paranaense tá pensando num limite de 40, por quê? Porque o Atlético Paranaense tem o que mostrar pro investidor, olha, você não precisa assumir o controle, eu administro bem. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já tinha uma dívida gigante que o Botafogo, que o investidor falou, não, eu quero administrar porque eu tenho que ainda cuidar dessa dívida. Primeiro então, não é 400, é 400 e também a responsabilidade por pagar essa dívida em 10 anos, que ela fica pro clube, mas se passar os 10 anos ela volta subsidiariamente pra SAF, e o foco, o foco do torcedor tem que ser John Textor, Botafogo, qual é o orçamento do futebol do Botafogo pra esse ano? Nós voltamos pra Série A, é essa a conversa, não quanto que o social do Botafogo vai ganhar do John Textor. Ô Mansur, nesse ponto, mais ele vai ter as receitas do clube. E a partir do momento que ele pega SAF, o que entra de TV vai pra ele, porque ele já pagou o clube social ali, né, que ficou estancado. Venda de jogador agora passa a ser dele. solidariedade, tudo mais. Tudo da SAF. Então quando você fala, você citou o caso do Cruzeiro, pô, Ronaldo vai pôr 50 milhões, hipotético aqui, no futebol, 50 milhões mais receita do Mineirão, televisão, premiação, se tiver alguma. Então assim, 50 milhões a mais, só que ele passa a ter as despesas do futebol e as receitas. É isso, Massor? É isso, só que a gente tem que considerar o seguinte, nos últimos vários anos, o futebol do Cruzeiro foi deficitário. Com o Mineirão, com TV, TV de Série A, com o que o Cruzeiro revelou e vendeu de jogador, foi déficit. O Ronaldo precisa implementar um modelo de gestão, ele já está fazendo isso, eu vi uma notícia ontem de que ele já, o balancete mensal já está mostrando o superávit, ele tem que reverter esse quadro, tem que transformar esse déficit em superávit. hoje o Cruzeiro depende muito do que ele vai aportar para o futebol, porque se a gente for tratar só, ah não, o futebol vai se sustentar com as receitas do futebol, vai empatar ou perder um pouquinho. Hoje ele está conseguindo ganhar de pouquinho, mas não o suficiente para manter uma folha de pagamento, uma estrutura de toca da raposa, tudo o que ele tem que manter e acho até que ele vai atualizar, melhorar, o Cruzeiro teve por muitos anos uma estrutura muito diferenciada e vai voltar a ter com o Ronaldo com certeza. A gente ouve as primeiras conversas dele e eu estou muito impressionado com as ferramentas de gestão que ele adquiriu. Por isso que ele não renovou o contrato do Fábio, por exemplo, por isso que ele liberou não, isso aqui é muito caro, não dá para manter. Liberou o Fábio e liberou o Jair Wilson, que estava lá contratado e fez ali uma partida de destaque contra o Parávio Santos. o Michael que ele recebeu e liberou. E ele está apostando no trabalho da comissão técnica que ele estudou para escolher, porque também havia um técnico no Cruzeiro, um técnico respeitadíssimo, ele trocou, está fazendo um campeonato mineiro onde o clube mostra um padrão e cria no torcedor uma expectativa de ir por um investimento para a Série B específico, brigar para ir para a Série B, claro, o título da Série B é muito importante, mas também é, eu acho que até mais, ficar entre os quatro e jogar o ano seguinte na Série A. É isso, as receitas do Futebol Z vão ser agregadas pela SAF e vão. A única que vai ter uma definição específica é estádio, Marcel, porque estádio, a lei da SAF diz, se o clube joga em um determinado estádio, a SAF tem que fazer um contrato e põe esse estádio para mandar os jogos lá. Então tem que ver qual vai ser a combinação entre a SAF e o Mineirão. Se o Mineirão, como um equipamento público-privado, do Estado, mas está concedido, ele dá lucro para o Cruzeiro, ou só dá lucro com uma determinada média de renda e com um determinado preço do ticket médio do ingresso. Agora, se a gente falar de um clube que tem estádio próprio, aí o raciocínio vale, ele pode até ser locado para a SAF, como, por exemplo, se o Santos viesse a fazer uma SAF, a SAF do Santos teria que negociar com a Vila Belmiro, com o Santos, a associação, que é dono da Vila Belmiro, se vai alugar, se vai integralizar o capital e tal. Mas tirando isso, jogador, solidariedade, tudo realmente passa a pertencer à SAF. Ô, Mansur, pegando ainda o caso do Cruzeiro, que eu imagino que é bem explicativo para servir como referência para quem está acompanhando a gente entender. Aportou 400 milhões, ok. A dívida é de 1 bilhão, a dívida é maior do que esse dinheiro. Os outros 600 milhões, por exemplo, ficam como, Mansur? Quem que responde por isso? Porque assim, aí beleza, o cara que tem um valor a receber, executa. Isso aí vai impactar, a gente já viu várias vezes, a renda foi confiscada pela justiça, não sei quem, bloqueou para pegar esse dinheiro. Se a dívida não é totalmente paga ou negociada, como que fica isso, Mansur? Muito legal, você me dá uma oportunidade de esclarecer outro ponto fundamental da lei. O que acontece? Quando você constitui a SAF, a SAF nasce sem dívida nenhuma. As dívidas continuam no clube. Então, supondo que seja um bi, essa dívida de um bi é do Cruzeiro. O Cruzeiro vai receber 400. Realmente, isso faltou 600. Mas, tem uma grande diferença, porque o Cruzeiro pode entrar numa regrinha da lei, que chama regime centralizado de execução. O que é isso? Você reúne todos os processos contra você num juiz só. E aí, o juiz fala, me apresenta um plano de pagamento. Aí, o Cruzeiro vai falar para o juiz, eu recebi 400. Mas, não é só isso. Porque a lei fala expressamente que 20% da receita da SAF tem que ir para o clube para ajudar a pagar a dívida. Então, a gente já está com 400, mais 20% da receita da SAF. E, o que é mais importante, tira a corda do pescoço do clube, porque passa a ser um prazo de seis anos renovável por mais quatro. Ou seja, hoje, se o Cruzeiro fizer um grande jogo no Mineirão antes de aderir, se tivesse feito antes, o oficial de justiça ia lá no dia seguinte e penhorava a renda, como você mesmo falou. Agora, não. Agora, foi para o plano, o juiz fala, acabou a penhora, enquanto o Cruzeiro estiver pagando direitinho o que ele combinou comigo, e vamos supor que ele vai aportar aqui. Cada mês, eu consegui ver que para não matar o Cruzeiro, ele pode me dar aqui 70 milhões de reais. E em 10 anos, com 70 milhões de reais, eu pago todo mundo. Entendeu? Os 400, eles dão uma bela de uma amortizada. Não sei se os 400 são seus dados para pagar a dívida, porque se você tem uma dívida que você pode pagar em 10 anos e entra 400 milhões, você vai diluindo esse dinheiro, você vai pagando todo mundo, você ganhou tempo. A SAF te dá condição do clube comprar tempo, que hoje não tem. hoje, vamos supor, o Botafogo, antes da SAF, ele faz um jogo importante com muito público no Engenhão, iria o oficial de justiça na hora e pinga, apenhorava, isso sufoca, o clube não fica com caixa. Hoje não, ele só tem que se comprometer com um plano, ele fala, ó juiz, olha como é que eu vou fazer no tempo, eu vou dar 10 milhões mês que vem 20, mês que vem 30, mês que vem 50, 60, 70. Aí tem até um momento que você começa a pagar menos, volta para 60, 50, porque você vai pagando as pessoas, então aparece, o primeiro cara, o Joãozinho, uma ação trabalhista, o Joãozinho conseguiu pagar a ação dele inteira, agora elas vão pagar o Pedrinho, agora elas vão pagar a fornecedora de água. Foi o que o Flamengo fez mais ou menos, Mansur, lá atrás, com bandeira de mel? Foi o que o Flamengo fez sem SAF. Perfeito. O Flamengo fez sem SAF, ele fez um trabalho de austeridade e ó, resultado incrível, né, que o Flamengo conseguiu. Sem dúvida. Eu acho, brinco com isso, pelo que o Flamengo é, 40 milhões de torcedores, está disputando, tinha que estar pegando o melhor jogador do Olimpique de Marseille, não vendendo o Gerson para o Olimpique de Marseille. Mas o trabalho que foi feito lá, ainda com uma associação, é inegavelmente muito destacado. Ele pegou o dinheiro da TV e falou, ó, tenho 100 milhões da TV esse ano, vamos separar os credores aqui, vem cá todo mundo, eu tenho só 100 milhões, eu vou te dar 10, eu vou te dar 20, eu vou te dar 30, quando entraram os próximos 100 milhões, eu te dou mais 10, te dou mais 20, te dou mais 30, você me faz um desconto, porque senão você vai ter que ficar pegando a minha renda, e aí equalizou a dívida. Domou a dívida, a dívida como se fosse um cavalo bravo, ficava jogando todo mundo para fora da cela, ficava todo no chão, o cavalo fica manso, ele existe ainda, o cavalo está lá, você tem que montar o cavalo, mas ele não está tão bravo, entendeu? Então o cruzeiro pode fazer isso, ele pode pegar esses 400 milhões, chegar no, centralizar tudo num juiz só, o que facilita muito, porque um juiz te manda peorar, o outro não manda, centraliza tudo num só, vai lá, juiz, olha, meu plano é esse aqui, eu ganhei 400 milhões, mas eu tenho que manter o clube social, então vou colocar 300 milhões aqui ao longo do tempo para pagar essa dívida, a SAF tem uma projeção de receita aqui, 50 milhões, 60 nos anos, 20% vem para cá, chama todo mundo que eu vou pagando um por um, e aí você ganha 10 anos de alívio, de prazo, se você não pagar nos 10 anos, a dívida volta para a SAF, se ao longo do tempo o juiz perceber que você não está cumprindo o plano, isso é muito importante, ele para com isso e manda apenhorar tudo de novo, então você volta para o caos, mas se você fizer cumprir direitinho, você ganhou um fôlego, você ganhou um baita de um fôlego, então você falou, falta 600, mas esses 600 vão vir ao longo do tempo, vai ter desconto, vai ter gente que vai dar desconto, você chamar um cara para quem você deve 10 mil reais, e falar 10 mil eu não tenho, mas eu posso te pagar 7 hoje, muita gente aceita, o cara pega, então vai ter desconto. Que era um bilhão vira 500, 600. E a nossa pretensão na lei, isso aí até o trabalho do senador Carlos Portinho, que analisou que o Flamengo equalizou a dívida dele em 6 anos, então ele colocou um prazo de 6, como nem todo mundo é Flamengo, só o Flamengo é o Flamengo, ele deu mais 4 para você, se você tiver cumprido direitinho 60% nesses 6 anos, você tem 4 anos para pagar os 40% do restante. E a nossa expectativa é em 10 anos ter o futebol brasileiro saneado, saneado, os credores terem o recebido e a SAF saudáveis para começar uma era de prosperidade, não hoje, hoje é um ralo, dinheiro que entra já cai no ralo, vai tudo embora. Mansur, uma coisa muito importante, dito popular, no fundo de verdade, clube de futebol não tem que dar lucro, o lucro é o título, torcedor não quer saber de conta, torcedor quer saber de troféu. O Ronaldo não é bonzinho, entrou para ter lucro, John Textor não veio aqui porque ama o Botafogo, talvez há 10 anos atrás ele nem soubesse da existência do Botafogo. Esses caras querem o lucro, Mansur. Como que vocês projetam isso, essa dicotomia, torcedor quer troféu, o investidor que está pondo dinheiro, ele quer receber esse dinheiro de volta, ele quer ter lucro. Você falou, o Atlético Paranaense, ele vai colocar 40% à venda, esse cara vai sentar, esse cara vai ter lucro. Mansur, é lucro sobre o quê? Vai ter que dar lucro? Quer dizer então que o importante agora, assim, eu estou colocando o advogado do diabo aqui para vocês esclarecerem, o torcedor pensa. É muito importante isso. Esses caras vão ganhar dinheiro, o clube vai ficar lá, daqui a pouco esse cara some, ganhou duas vezes mais, e aí, como que fica? Como que é tudo isso, Mansur? Bom, primeiro, vamos começar do começo. Quando você compra ações de uma empresa, não dá mais para sumir, sumia quando eram aquelas parcerias, ISL, MSI, aí sumia, porque você tinha um contrato lá, eu quero ir embora, executa o contrato, me põe na justiça, faz o que você quiser, agora você comprou ações. Imaginar um cara como o John Textor, ele comprou ações do Botafogo, mas ele é um congoverado que tem empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Então, se ele gerir irresponsavelmente o Botafogo aqui, pode dar um impacto nas empresas dele lá. Então, não é esse negócio de sumir, não tem mais. Quando você compra ação, você... Quando você faz uma parceria, era como se você tivesse conhecido uma pessoa em uma determinada festa. Zero garantia. Zero garantia. Ficado com ela e no dia seguinte, quando você compra ação, você casou. Você casou com a pessoa, é mais difícil. É. Outra coisa fundamental que você falou, a questão lucro versus desempenho esportivo. A gente precisa parar desse pensamento de que uma coisa impede a outra. A gente vê clubes da Europa com superávit importante e com desempenho esportivo. O que realmente mostrou é que o futebol não está fora do mundo e o mundo é capitalista. Então, se você começar a dar prejuízo, não paga boleto nenhum, só contrata jogador, um dia a conta vem. E aí, você pode começar a acontecer com você o que aconteceu com o Cruzeiro. Quer dizer, no final do dia, reverte em mau desempenho esportivo, se você não se preocupa com as pontas. O torcedor não está preocupado com o ponto. Mas o torcedor está aprendendo que se você ficar completamente... Ah, não quero nem saber de boleto, não quero nem saber de conto. Um dia os boletos vão aparecer na tua frente e você pode cair e ficar três anos numa segunda divisão. Você pode perder desempenho esportivo. Então, é importante ter uma gestão equilibrada com uma projeção de luto realista e que o cara faça. Agora, a gente está vendo uma coisa fundamental, uma tragédia, que é a guerra, uma tragédia e a repercussão no esporte. A repercussão que mais se comenta hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, é a questão do Chelsea com o Abramovic. E várias reportagens muito interessantes mostraram ao longo da semana o quanto o Chelsea foi um investimento institucional do Abramovic. Que o foco não era exatamente da lucra. Aí você sai do Chelsea e vai no Fundo Soberano do Catar. O Fundo Soberano do Catar é um baú de dinheiro que não tem fundo. Não acaba, não acaba. Você mergulha ali que nem o Tio Patinhas e não acaba. Eles não compraram o PSG para ter um negócio lucrativo. Eles compraram o PSG para que faça uma repercussão institucional. Muitas empresas gigantescas têm negócios que servem de repercussão institucional. O Itaú tem negócios que não pode dar prejuízo, mas eles também não é ali tem que dar lucro. Lucro é o banco. Nós vamos ter lucro com o nosso banco Itaú, mas nós temos ali o Itaú cultural e tal que pode dar até um superávit, não deve dar prejuízo, mas que tem valor institucional. O que a gente olha quando a gente olha para a Europa, a gente vê muito investimento de valor institucional. Não estou dizendo que o Ronaldo está atrás disso, nem que o John Texan está atrás disso, mas o que eu estou dizendo é que o Atlético Paranaense ele dá superávit e ele tem um desempenho esportivo que eu mesmo como São Paulino invejo nos últimos anos. A quantidade de finais que o Atlético Paranaense chega de disputas, de jogar competições, lutando com os grandes, vencendo os grandes, perdendo, estando ali naquele bolo, sabe? E dá superávit. Então esse conceito de que o clube não tem que se preocupar com as contas, ele é tipado. O Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre foi campeão do mundo. Eu vi análises no dia que conseguiram resgatar o trabalho que foi feito por uma gestão anterior a que foi campeão do mundo, a gestão do Fernando Miranda, que saneou as dívidas e criou ali as bases para que depois o Inter pudesse montar um time que foi campeão do mundo. Então esse conceito de futebol, isso está antiquado, isso está velho. E pior, o mundo, gostemos ou não, é capitalista. Não adianta achar que o futebol é uma ilha fora do mundo. O mundo inteiro é capitalista, mas o futebol é uma associação sonhadora, não precisa pagar ninguém. Acabou. Os clubes que foram por esse caminho se deram muito mal. Foram rebaixados várias vezes ou uma vez só. Hoje você precisa olhar para as finanças. Olhando para as finanças, com a capacidade de agregar receita que a SAF tem e o investimento do próprio investidor, ele aposta que ele vai ter um lucro que não é descasado do desempenho esportivo, porque você vê que todos eles se preocupam, porque se você tiver melhor desempenho esportivo, você ganha mais premiação, seus jogadores acabam valendo mais o mercado, vira um círculo virtuoso, que é o contrário do círculo vicioso de só ir aumentando o buraco da dívida até se transformar num ralo gigante, onde todo o dinheiro que entra cai no ralo e você vai caindo de divisão e não consegue subir, como aconteceu com o Cruzeiro, infelizmente, e que eu acredito que a partir de agora vai parar de acontecer. Perfeito, Mansur. Era essa a resposta que eu queria ter de você para que fique bem claro tudo isso, que uma coisa não anula a outra, ganhar e ter dinheiro. Exato. Mansur, a gente tem um mapa hoje do futebol brasileiro que é diferente, você citou o São Paulo, olha os títulos do São Paulo na última década. Mas eu tenho uma visão muito clara, Mansur, por exemplo, o Atlético Paranaense que você citou, para mim, ele não vai brigar com as grandes potências. Mansur, se você pegar os campeonatos que o Atlético Paranaense ganha, são secundários. A Copa do Brasil é inferior ao campeonato brasileiro, a Sul-Americana é inferior a Libertadores. O Atlético não consegue chegar nos grandes títulos, ele ganhou em 2001 o brasileiro. Futebol antigo não era nem pontos corridos. Dos pontos corridos para cá, Mansur, só time do Sudeste ganhou. Você pode falar que é dinheiro, mas você pode falar que é logística. A gente tem os quatro de São Paulo, Flamengo, Fluminense, os dois de Minas. Grêmio e Inter não ganham pontos corridos, Mansur. A logística é difícil, você vai para o Nordeste, você vem para cá. Na Série A, são cinco times de São Paulo, cara. Pô, cinco de 20 são aqui de São Paulo. Enfim, o Atlético Paranaense não vai ter as grandes receitas, ele não tem uma torcida nacional. Curitiba não é como São Paulo e Rio de Janeiro. Estou trazendo números aqui. Por que eu pergunto isso, Mansur? Para você analisar os três principais hoje, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético é um modelo que eu não gosto, imagino que você também não, não é do mecenas de pôr dinheiro e a dívida só crescendo. Flamengo e Palmeiras, associações muito bem geridas. A gente já conversou, né, Mansur, sobre o Palmeiras, a gente é aqui de São Paulo. Cara, é tudo profissional, Mansur. É tudo profissional. A Leila, que assumiu agora, ela não vai mudar nada. Às vezes que eu fui lá, eu ainda não fui nessa gestão, mas estive lá nas gestões anteriores, representando clientes que peçam serviço e me chamou muita atenção a estrutura profissional do Palmeiras. Com certeza. A gente sempre tinha uma interlocução com o profissional e a figura do dirigente mais como alguém que dava um respaldo institucional para aquele profissional trabalhar. Exato. O Palmeiras realmente, a partir do Paulo Nobre, fez um choque de gestão importante, sim. É fato. E o Flamengo também. Mas então, Mansur, como que você analisa esse mapa hoje do futebol? A SAF, ela vai potencializar isso aí? O Bragantino é um caso à parte. O Bragantino é o que você falou do institucional, é a Red Bull que está lá, tem clube no mundo todo. Comprou os títulos dos sócios ali em Bragança Paulista, ok. Mas esse mapa dos gigantes, Mansur, isso vai acentuar? A gente tem um Corinthians que não sabe ainda muito bem o seu papel, uma marca gigantesca, mas ainda preso em algumas coisas, políticas internas. São Paulo, a mesma coisa. O Santos hoje. O Mansur, hoje os rivais do Santos no Campeonato Brasileiro não são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Santos vai brigar hoje com o Ceará, o Santos vai brigar hoje com o Fortaleza, com o Botafogo que subiu agora. Enfim, Mansur, eu coloquei tudo isso porque eu quero te ouvir. Você escreveu a lei. Como que você imagina com a SAF e tudo isso? Vai ter um novo mapa do futebol ou o que a gente viu hoje em 2022 vai só se acentuar? Eu vou te contar uma história. eu estive em um América com um presidente que eu gosto muito, Marco Salum, figura que as pessoas deveriam conhecer. Eu gosto muito dele, da figura dele. E perguntei para ele, presidente, por que o senhor quer fazer SAF? Ele falou assim, o América está saneado financeiramente. O América tem a sua torcida, tem um estádio interessante onde joga, está na Série A. naquele momento permaneceu, não só permaneceu como foi para Libertadores e tal. Eu vivi a minha vida toda dentro do América, ele falou para mim. Muitas vezes em situações críticas, outras em situações de comemoração, de título de Série B, de título mineiro e tal. Eu estou com 65 anos, agora eu queria ver o América em outra trateleira. O que ele está dizendo quando ele diz isso? A mesma coisa que vale para o seu exemplo do Atlético Paranense que é perfeito. Muito bem gerido como associação, o Atlético Paranense bateu no teto do que ele pode conseguir. Que não é pouca coisa não, se chegar e eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil para chegar em uma final da Copa do Brasil e ganhar do Inter, você bateu em dois gigantes. Chegar em Sul-Americana, você bate em alguns gigantes para chegar nesses campeonatos. Mas eu acho que o Atlético Paranense falou, eu quero mudar de prateleira. Eu realmente estou em Curitiba, minha capacidade de agregar torcedor é menor que a do Flamengo, que é menor que a do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. do Vasco. Eu quero um investidor aqui para botar dinheiro no meu negócio. Quer dizer, o que a torcida tem um limite para me dar, eu vou buscar lá fora. Como a associação não podia buscar. Não tem como, você não consegue comprar ações de uma associação. Eu conseguiria fazer parceria, um name rights como o Kiosera, mas isso aí também tem o seu limite. muitos clubes desse patamar, vamos dizer, os médios, grandes, mas médios, se você for comparar com o Flamengo, Atlético e Palmeiras hoje, eles estão procurando a SAF para poder ir para essa prateleira. Fazer uma mudança, falar, é a minha cartada, minha cartada é a SAF. Eu já cheguei aqui, eu estou feliz aqui. Então o presidente Salão falou aqui para mim, eu estou feliz aqui, eu acho que o América, se eu sair hoje, deixou um legado importante, mas eu quero, nesses últimos anos que me restam, tomara que sejam muitos, que ele tenha muita saúde, eu queria ver o América podendo disputar um jogador, além do campeonato, disputar um jogador com o Atlético. O jogador está em dúvida, não é uma coisa assim, não tem como discutir. Essa tentativa SAF pode trazer isso. e aí você começa a pensar que essas condições que você colocou sobre o Atlético Paranaense, elas são reais, mas elas podem ser diminuídas, mitigadas, se você começar a conversar sobre a possibilidade do Atlético ter um investidor que coloque muito dinheiro para comprar 40%. Mas, Mansur, você está em uma corrida e a distância para o seu oponente é de 10 quilômetros. Se você continuar andando na mesma velocidade que ele, a distância vai permanecer 10 quilômetros. Se o Flamengo continua... É por isso que a SAF é para aumentar a velocidade e as associações vão continuar as associações. Mas isso não vai permanecer? O Flamengo não vai permanecer? Aí a gente vai permanecer na terra. Qual era o tamanho da torcida do Chelsea? O que representava o Chelsea no futebol inglês? O que aconteceu para o Chelsea virar um time? Ganhador de Premier League, ganhador de Champions League, agora ganhador de Mundial e criado, olha que interessante isso, explorado aquele mercado asiático que o futebol inglês explora tão bem, o Chelsea virou pereira ali. O cara mais tradicional, ele gosta do Liverpool, ele gosta do Manchester United, mas a geração que viu o Chelsea, você vai na Ásia, você não anda um dia em qualquer país da Ásia sem ver muita camisa do Chelsea. Então, o Atlético Paranaense, ele pode ser, o América Mineiro pode ser. Por quê? O que mudou? Nasceu, eles fizeram um plano de fertilização do povo inglês para o pessoal nascer, torcer para o Chelsea? Não, não tem como fazer isso. O que eles fizeram? Receberam investimento de fora. O Atlético Paranaense está em busca disso, o América Mineiro está em busca disso. Quando a gente fala do Santos, por exemplo, o que me é dado saber é que o Santos vai passar por momentos difíceis, mas o Santos está fazendo um processo de saneamento, porque o Santos foi destruído por gestões anteriores a esta. E esta gestão está tendo a responsabilidade arriscada, porque você ao mesmo tempo não pode cair, mas essa gestão está tendo a responsabilidade de colocar a casa em ordem para colher os frutos. Talvez nem seja esse, porque esse é o problema da associação. O presidente fica lá três anos e ele tem, muito pouca gente tem aquela, tem um termo, né? Resiliência não é, mas aquela, aquele sentimento de altruísmo, de falar, não, eu vou arrumar a casa para um outro vir aqui ser campeão. Ele quer o nome dele, ele é político. Desprendimento, a palavra é desprendimento. Exato. Então eles vão afundando o clube cada vez, não, não vai ser na minha vez que nós vamos, e esse presidente do Santos parece que está arrumando a casa. Talvez nem seja ele que vai aproveitar os frutos, mas as pessoas vão ter que reconhecer o sacrifício da sua, porque o direito de associação, o que ele é remunerado e não é remunerado, é remunerado com a vaidade, que é um sentimento do ser humano, não estou fazendo nenhuma crise. mas esse presidente, isso que eu nunca falei com ele na vida, ele tem o desprendimento de tentar sanear, falar, o Santos, para a gente não aumentar a dívida, a gente vai montar um time assim, nós vamos lutar muito, nós vamos trocar técnico, nós vamos fazer aqui o que tiver que fazer para se manter em uma primeira divisão, mas nós vamos sofrer alguns anos para depois escolher. E se o presidente do Santos estivesse, nunca falei com ele sobre isso, nem eu nunca ouvi nada disso, mas aí se ele buscasse a marca Santos, quanto seria atraente para o investidor e pensando em SAF, ele poderia um pouco diminuir a dor desse processo, porque aí ele ia entrar naquilo que eu falei na resposta anterior, podia colocar as dívidas para serem pagas em 10 anos, receber o investimento de fora e talvez o Santos não precisasse sofrer tanto. Ele está fazendo o caminho do Flamengo, como a associação ele está saneando. Eu acho que vai vir colheita, mas vai demorar e o torcedor Santista vai sofrer até lá. Espero que não sofra muito, como eu espero que nenhum torcedor sofra, porque são seres humanos e eu sou torcedor fanático de São Paulo e eu respeito o sentimento dos outros torcedores, mas eu acho que o Santos pelo menos está tentando se reconstruir no modelo da associação. Melhor seria, acho muito mesmo isso, se ele tivesse aberto para receber o investimento, porque a marca Santos é uma coisa mundial, é uma coisa assim que não tem paralelo e seria muito atraente. Você fala para o investidor, olha, você vai investir, o John Tex, ele investiu no Botafogo, que tem uma história maravilhosa, o Cruzeiro tem uma história maravilhosa, mas você vai investir no time do Pelé, pô. Sim. Sabe, esse atrativo ninguém vai poder ter. A FIFA veio fazer... que é o time do Pelé, né? A FIFA veio fazer um documentário sobre base no Brasil, ela escolheu o sub-17 do Santos, porque o Santos é conhecido no mundo todo. Tem isso. E é impressionante essa capacidade do Santos de revelar e pôr para jogar com naturalidade, quer dizer, existe uma água lá em Santos que jorra jogador bom, né? Jorra, jorra, vende, jorra, vende, jorra, vende. E é muito da bagunça, Mansur, assim, a bagunça, o caos institucional do Santos, ele permite que o garoto suba, porque assim, ele percebe, cara, isso aqui é uma bagunça, depende só de mim. Já tem casos que se eu fizer a minha parte bem feita, eu vou chegar e jogar. Cara, o moleque do Santos não sente, a torcida apoia, a empresa local, o torcedor gosta. O torcedor gosta, tem torcida que não gosta de jogador da base. Sim. O torcedor do Santos, ele dá apoio, ele gosta, ele tem mais paciência com o menino do que com a contratação. Então, eles têm um potencial ali de, pô, eles revelam um baita centroavente de 20 anos e o cara com 20 anos vai embora. Não, o que não pode ir embora é de graça. O que não pode ir embora é de graça. Quando você vê no jogo seguinte, eles estão com um baita centroavente de 18 anos. Sim. Que já vai embora. Aí vai entrar um dos 17 anos que já vai embora. O problema do Santos é reter, porque gerar, produzir é uma potência. Pô, estou falando muito do Santos aqui, mas como um exemplo que você deu, né? Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a SAF pode ser uma tentativa de mudar de prateleira. Sim. Não, ficou claro. A questão da Inglaterra que você citou, Monsor, é incrível. Do Tchau, é um baita exemplo, cara. Assim, respeitando cada cultura, cada país, a Inglaterra é pequena, o Brasil é gigante, e tal, como que você atrai esse torcedor. Mas, assim, Monsor, a gente está aqui em São Paulo e acho que cases são importantes para torcedor de qualquer time ter uma noção do que vai ser, né? Falando do São Paulo, Monsor, eu não quero te colocar em saia justa sobre a sua história, mas assim, você olhando a política do São Paulo, né? O São Paulo, ele é um clube um pouco mais fechado e tal. Aquele temor, todo torcedor tem, mas você deixou muito claro na lei ali, no seu texto, Monsor, não vai mudar de cidade, não vai mudar de cor, isso vai ter que passar no conselho, isso nunca vai ser aprovado, é burrice do cara mexer com o nome, mexer com a marca, ele está comprando exatamente isso, ele vai ganhar dinheiro exatamente com isso, isso não vai acontecer. Porque eu sou de Jundiaí, Monsor, e aqui você lembra, virou ete Jundiaí, virou ete Jundiaí, uniforme todo vermelho, mudaram tudo. Cara, não foi inteligente, não foi inteligente. Isso aí acho que é um case bem do que não deve ser. Um caso como São Paulo, Monsor, você tem ali uma política muito fechada, você tem ali uns caras, assim, não precisa entrar, Monsor, eu não quero te colocar em saia justa, eu quero pegar um exemplo para ficar muito claro, porque você com cases, eu acho que o bate-papo todo elucidou perfeito o que você tinha como ideia. Falou do Santos, o Atlético Paranaense. A gente chegou na parte triste do nosso bate-papo, é isso? Um pouco, né, Monsor, porque o São Paulo... Eu tenho um amor tão grande pelo São Paulo, a minha vida é tão entrelaçada com o São Paulo, cara, de torcedor fanático, de torcedor de arquibancada. Você sabe que como meu primeiro salário de advogado, eu comprei uma cativa no Morumbi. Nossa, mãe do céu, eu fui lá, encontrei o anúncio no jornal, na verdade um primo meu que encontrou, comprou para ele também, e aí nós fomos, aí fizemos lá, foi a primeira vez que eu entrei naquele corredor, comprei ali a minha cativa, e tenho até hoje a minha cativa, sou sócio torcedor, sou sócio do clube, sou dono de cativa. Mas essa sua desilusão com o São Paulo foi maravilhosa para o futebol brasileiro. A gente não vê perspectiva. A SAF nasceu, eu já contei isso antes, porque eu e o Rodrigo estávamos numa reunião política do São Paulo, quando eu fazia política no São Paulo, eu não faço mais, e eu falei para ele, Rodrigo, nós precisamos mudar o estatuto do São Paulo, e passou um tempo, ele refletiu, falou, não adianta nada, a gente tem que mudar uma lei, fazer uma lei, como que nós dois vamos fazer uma lei, nós dois aqui são, dois advogados, vamos, eu conheço gente, você também conhece, vamos escrever, ficamos meses ali escrevendo, aí depois ficamos anos indo para Brasília, indo almoçar com as pessoas, para isso virar, então foi o São Paulo, São Paulo é meio o pai da SAF, sou eu e o Rodrigo, é o São Paulo, mas a gente vê lá um modelo associativo fechado, como você falou, a gente vê, tivemos aí alguns momentos interessantes, onde a vontade do torcedor acabou prevalecendo nessa última Assembleia Geral, muito legal, mas o poder está concentrado naqueles mil sócios que aparecem para votar, entendeu? Esse é o grande problema do São Paulo, e esses mil sócios que aparecem para votar, por São Paulo ter uma área social muito legal, muito, muito, bem, bem cuidada, tem muita gente ali que não é São Paulino, é inegável isso, não dá para negar, não adianta vir com mentira, com fake news, tem muito não São Paulino, então tem muita gente ali que escolhe o conselheiro, que depois vai votar na presidência de São Paulo, e esse cara, ele não quer saber do futebol, não quer, inclusive... Ele quer a piscina, ele quer a sala. Ele quer a sala social, que assim, não vou dizer que acabaria, é exagero, mas assim, o cara fala, eu disputo dinheiro com o futebol, eu quero dinheiro aqui para reformar a minha quadra, para fazer uma caminhada tricolor, nada contra, o sócio do clube tem todo o direito de lutar pelo interesse dele, só que precisa dar poder para o sócio do torcedor. Então, São Paulo, eu já vivo um processo onde eu acho que o São Paulo tem que fazer um processo evolutivo, as pessoas, muita gente que não consegue entender, porque não tem capacidade para entender mesmo, não entende que eu defendo, assim, no São Paulo, é preciso que se discuta sério a possibilidade do sócio do torcedor que tiver um determinado período de contribuição, votar nas Assembleias Gerais, porque a SAF vai ser decidida por uma Assembleia Geral, vocês não sacam isso. Ah, é contraditório, ele quer a SAF e quer o sócio-torcedor votando. Não, porque ele não vai votar só para presidente, ele vai votar também na Assembleia que for deliberar sobre a SAF. E aí, se a maioria dos sócios-torcedores com direito a voto for contra, a gente tem que aceitar democraticamente, está na lei da SAF, tem que aceitar, ninguém passa por cima. Mas se ele for a favor, aí a turma do clube tem que aceitar também uma eventual separação da social do futebol. E é interessante como essa sementinha que a gente plantou também, também floresceu, porque hoje a gente vê torcedor discutindo isso a sério, discutindo isso a sério, falando, olha, Separa São Paulo, um baita movimento. Quem não enxergou esse movimento, quem diminuiu ou tirou importância, ou fez idonia com o Separa São Paulo, colheu os frutos na Assembleia Geral, perdeu. Não adianta falar aqui, quem perdeu foram os 82, perdeu, cara. Perdeu e não perdeu porque foi muita gente votar no não. Foram 846 votar no não. Perdeu porque o pessoal do SIM não conseguiu fazer com que o associado não tivesse vergonha de lá provar aquele absurdo. O associado ficou com vergonha de lá, aparecendo 546. Então, não ganhou com 800. 800, você não faz uma bancada de conselheiros para ganhar isso. Então, o problema não foi que a oposição ganhou, a situação perdeu. feio, mobilizaram mundos e fundos e só apareceram 546 ali para votar. Essa é a verdade. E o que essa gente quer de fora, que está fora do muro do clube? Quer participar. Quer participar. Escrever essa semana. Não adianta você falar que é o time do povo, vai saindo um pouco do São Paulo, meu time não pode ser sá porque ele é do povo. mas você é presidente com mil votos e o seu time tem 30 milhões de torcedores, cara. Cadê o voto dos 30 milhões? Ah, não, eu não tenho como abrir. Eu tenho... Você pode criar um plano de sócio-torcedor com um cara contribuindo por dois anos, ele deu a prova de que ele é torcedor. Ninguém vai ficar contribuindo dois anos para o fiel torcedor do Corinthians ser santista. O cara contribui dois anos, ele ganha o direito de votar. Isso é democracia. Democracia não é uma palavra que você fica arrotando, jogando. Democracia não é uma palavra. Democracia é procedimentos, processos que incluam. E o processo associativo da grande maioria dos nossos clubes hoje é excludente. Você olha o Flamengo, um presidente eleito com 1.500 votos, cadê o povo? Cadê os 40 milhões participando? O Corinthians, um presidente eleito com mil e poucos votos, cadê os 30 milhões de torcedores do Corinthians? E aí vai se arvorar. Isso é democracia só porque o associado vota direto para o presidente. Dá na mesma. Eu acompanhei muita eleição de São Paulo. O resultado proporcional na Assembleia Geral, então dava 60% para o amarelo e 40% para o vermelho, ele era muito similar ao que dava depois do conselho. Dava 60 a 40. Mais ou menos era muito similar. Dessa vez que houve uma dicotomia, porque o conselho aprovou as mudanças e o associado foi lá e falou não. Mas não falou não. Pouca gente falou não. 846. Muita gente falou, eu não vou aparecer para votar. Não vou votar nisso. Não vou botar meu nome nisso. E eles têm que respeitar. Eu sou super a favor do associado de São Paulo, já que a gente está na parte triste da conversa, que é o meu grande amor. como todo grande amor deixa a gente triste às vezes e feliz outras vezes, hoje eu fico mais triste com a situação política e institucional. Mas não participo de nada, não faço parte de nada, me manifesto aqui nessas lives, quando alguém me pergunta sobre São Paulo, não fujo de responder, mas não tenho atuação política. Não vou defender o fim do processo político e ser político ao mesmo tempo. Isso sim, para mim, é contraditório. Mas quem sabe? Agora tem uma oposição lá discutindo. Não acredito que o São Paulo vai fazer. Situação e oposição tem um pensamento ainda muito conservador. Não é só a situação, não. A oposição também de achar que eles, a oposição tem um pensamento assim, a gente vai fazer tudo de novo que a gente fez na década de 90 e vai ser bicampeão mundial de novo. Na década de 90 não tinha celular. Celular, eu vi o VT na pandemia do jogo do Milan de 93, e o Galvão Bueno chama o repórter, que é o Tino Marcos ou o Marcos do Show. Olha, e o Marcos do Show está falando com a gente com equipamento novo, vai chamar telefone e celular. 93, era um tijolão, assim, e você quer fazer a mesma coisa que você fez em 90 e achar que vai ter as mesmas coisas. Vai! O mundo mudou. A segunda, infelizmente, estamos em... A segunda guerra mundial teve um perigo fundamental que se chama Telex. Pô, Telex interceptava mensagens, fazia espionagem, descobriam onde os alemães iam atacar. Você vai ganhar uma guerra hoje com o Telex? É o mesmo princípio. Não adianta você ficar vendendo para o torcedor, que se você voltar a fazer o que você fez em 92, 93, você vai ganhar o Mundial de novo, porque em 92, 93, ficou para trás, o mundo mudou, os profissionais do futebol, o empresário com quem você tem que negociar é muito mais capacitado, muito mais preparado, você tem que ter uma interlocução profissional com ele, você tem que usar tecnologia, você tem que falar de fantoken. como é que você vai falar de fantoken para um dirigente que acha que o certo era o que se fazia em 92? Ele não sabe. Tem dirigentes importantes na política do São Paulo que, infelizmente, não sabem trabalhar com e-mail. Ele pede para uma secretária digitar uma carta, ele assina e depois acha que a moça vai mandar a carta por fax. Tem isso mesmo? tem gente importante de partido político, ex-presidente. O cara não sabia mexer no e-mail, não sabia. Caramba. Desculpa, e isso não é uma atribuição da idade da pessoa. Tem gente com idade avançadíssima, com a cabeça ótima, moderna, que sabe mais, que chega aqui, eu que sou meio analfabético com programas de celular, essas coisas, o cara me ensina da super antenada ou estar nas redes sociais. Tem nada a ver com idade. Tem nada a ver porque tem jovens lá em São Paulo, filhos de conselheiros, que continuam achando que o modelo que os pais deles impuseram ali, que era o modelo de São Paulo, foi a hegemonia no modelo associativo. Pô, o que a gente viu, que eu com 46 anos vi o São Paulo ganhar, eu tenho gratidão eterna, mas não dá mais. E tem gente jovem da minha idade que ainda acha que se o pai dele estivesse lá, ganhava de novo e o pai dele já é um senhor, com dificuldades com tecnologia e tal, e o cara continua apostando nisso. Então não é uma questão desse grupo que está no poder, é uma questão de situação e oposição e só vai mudar se o torcedor puder ser ouvido. O torcedor foi ouvido na última Assembleia Geral e ele vai ter que lutar muito para continuar sendo ouvido. Mas os resultados não podem ajudar? Ô Mansur, o São Paulo ficando muito para trás, não pode mudar, falou caramba, a gente está... E já está, né? Onde que está o Palmeiras jogando o Mundial e o São Paulo não ganhando nada, não ganhando nada. Não vai mudar? Não acredito? nesse processo do quanto pior, melhor. Eu acredito que quanto pior, pior. Vai só buscar a fórmula atrasada. para as pessoas olharem e falarem o que a gente fez de diferente aqui? Adotamos um pouquinho de modernidade? Vamos adotar mais? Vamos, se você vai caindo, vai, vai, não disputa mais, vai sofrendo eliminações, só piora. E o quadro do São Paulo mostrou. Vivemos a última década, eu participei, tá? No meu eximo, de derrotas importantes e tal, e as coisas só foram piorando, tanto que o título paulista, que foi muito comemorado, foi muito importante, todo mundo que participou tem muito mérito, ele não serviu para aliviar a situação depois do Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um Campeonato Brasileiro difícil, ruim, e pior, tem que tomar muito cuidado para falar, mas não serviu para que houvesse um arejamento das pessoas que rodeiam o presidente. Continuam sendo as mesmas pessoas da época do Carlos Miguel e o Aydar, é isso que foi reconstruído no São Paulo, e a gestão do Aydar foi um desastre. Então, como é que você pode com as mesmas pessoas fazer diferente? Por mais que o presidente tenha boas intenções, seja um cara de mercado, está muito mal cercado, muito mal cercado, e gente que, é até difícil falar, mas gente que, tem gente lá que tem problema com a justiça, tem todo o direito de se defender e tal, não estou prejulgando ninguém, e tem gente lá que se não tiver aquela atividade durante o dia, não arruma emprego em lugar nenhum, então a pessoa vive do São Paulo e fica lá dentro. Eu fui o profissional do São Paulo, prestei serviços, mas eu provei depois que eu saí, eu já saí há cinco anos, que eu consigo trabalhar e me manter bem, graças a Deus, com relativo sucesso e algum destaque fora do São Paulo, não preciso. Agora, tem gente lá que arruma emprego aonde se sair de lá. Então, as pessoas estão lutando pelo pão de cada dia, só que a instituição está sofrendo. Isso muda como? São Paulo precisa dar um passo atrás para avançar, dando poder para o sócio-torcedor. Dando poder para o sócio-torcedor. Que poder? Poder de votar nas assembleias. Aí, você tem que ouvir o torcedor e o torcedor se faz maioria em relação ao cara que está preocupado com o Biribol, com a sauna, com a piscina, que é o direito do associado, mas não é o interesse do torcedor. Então, ali no São Paulo tem muito pouca gente, alguns não, em São Paulinos, cuidando do amor de milhões. Não tem como dar certo. Perfeito. Então, tem que ter uma mudança profunda. Mansur, que aula, se eu me estendi. Não, que isso, pô, uma aula, você falou de tudo aqui, eu acho que realmente ficou um manual, para quem quer saber de gestão, de SAF, SAF versus modelo político associativo, demos cases, exemplos, você é um cara muito objetivo, muito direto, né, Mansur? Por isso que a lei não podia estar em mãos melhores do que as suas. Você é amigo, você é suspeito porque você é meu amigo. Não, mas, pô, é verdade, eu jamais te convidaria aqui se não fosse porque você iria acrescentar, né? A gente conversa fora do ar também, você é um cara inteligentíssimo, pô, agradeço ao professor Medina que sempre acompanha o meu material, que ele deve estar acompanhando aqui, de ter me apresentado um dia a você e ter ido no seu escritório fazer uma reunião, olha só, né, 2018, uma reunião de um grupo de estudos da Universidade de Futebol. Falar de um sonho, né, que muita gente falava, isso não vai acontecer nunca e tal. É. Demos sorte, aconteceu. A gente deu algumas sortes pelo caminho. Um dia a gente conta com mais calma alguns fatos, assim, que foram muito de sorte, que parece que, costumo dizer assim, que alguém lá em cima realmente é brasileiro, gosta de futebol e ajudou, botou a mão para a gente tentar resgatar o futebol brasileiro. Que legal. Mansur, parabéns, um forte abraço e até a próxima, hein? Obrigado pela entrevista. Obrigado a você, um grande abraço para todo mundo que tiver tido a paciência de nos ouvir até agora. Não, foi incrível, foi uma aula. Obrigado, Mansur, aquele abraço. Valeu. Um abração. Obrigado. Obrigado.